Aqui é Joaquim do Conselho Comunitário do Itusabará, na Praça Luiz Carvalho, perto do Colégio Itália. A gente tem lutado para melhorias na comunidade e aqui está um dos lugares que a gente tem conseguido alguma coisa com muito custo, porque o Colégio Itália e a comunidade podem usar esse local aqui que está sendo criado. Eu já mostrei em vídeos anteriores, porque era um abandono, e aqui o campo de futebol que está sendo preparado. Está muito demorado, mas estamos avançando. Isso aqui era encharcado, não tinha utilização praticamente adequada. Lá plantaram duas árvores que a Prefeitura trouxe. Só que pedi para o povo que coloca esses restos de alimentos aqui, que eles coloquem em local adequado, ou se não estou usando o termo adequado, correto, que se eles coloquem, que eles também retirem daí. Porque se não acaba apodrecendo e trazendo animais, doenças, para cá, em lugar que é de lazer para as crianças, que vai ser. Uma outra coisa que a gente pediu aqui com a Junta da Prefeitura e aos gestores públicos, que seja feito calçamento em torno da praça para caminhadas. Porque hoje o pessoal caminha na Calwea, ali ao longo onde eu estou mostrando, no meio de animais, aliás, desculpa, no meio de veículos. Também a gente pediu na Calweavers que fosse separada uma pista também de caminhada na própria Calweavers. Assim como uma ciclovia, já tem uma pessoa caminhando, mas precisa, aliás, uma pessoa andando de bicicleta. Mas seria o ideal que tivesse uma ciclovia especificamente para o pessoal circular de bicicleta, assim como de caminhada separado dos veículos. Então, gente, novas informações virão com o passar do tempo.